A cena é bastante comum, atletas amadores tentando a sorte no esporte brasileiro. Entre eles, alguns para quem ela sorriu mais cedo. Aos 17 anos, Rodrigo Gomes Rocha chegou à equipe menor de atletismo do Brasil. Mas não foi só o talento que trouxe o jovem até aqui. Lá na creche, onde eu frequento, surgiu um curso de atletismo. Eu falei, vou fazer, meus amigos todos estavam fazendo. Aí falou assim, o que você acha da corrida? Eu falei, não sei de nada, nunca fiz, nunca corri. Vamos ver como vai ficar. Eu comecei treinando, só brincava no começo, levava a sério. Depois comecei a levar a sério e vi que tinha futuro. Pelo menos minha treinadora falava isso. Desde os 12 anos, ele conta com o apoio da CIMAP, ONG que possui uma pequena equipe de corredores. Desde que iniciou na modalidade, chamou a atenção pelo talento e pela garra. Hoje de 40 que a gente tem, você vai tirar dois. Às vezes sai um, às vezes dos 40 não sai nenhum. Mas aí é isso, a gente não tem muito o que falar assim, olhar e falar, você vai ser ou você não vai ser. Dedicação, não adianta ter dom, ter talento se não tem dedicação, se não é persistente, se não persevera. Rodrigo levou a sério as palavras de Jose e conseguiu índice para disputar o sul-americano da categoria no Chile. Mas no dia da viagem, foram os amigos que correram por ele. Chegou na hora do check-in, aí eu dei a assinatura da minha mãe, aí felizão, né? Falei, ah, vou viajar, já fiz o check-in. Aí a mulher falou, você não vai poder viajar porque não tem a assinatura do seu pai. Aí já veio o pânico, né? Falei, ah, não vou viajar porque eu não conheço meu pai, não sabia nem onde que ele estava, se estava vivo ou estava morto. O paradeiro do pai era desconhecido. Mesmo assim, Jose chamou a responsabilidade e saiu correndo contra o tempo. Eu lembro daquela primeira fala, Jose, eu não vou viajar, Jose, eu não tenho a assinatura do meu pai. Calma, a gente vai dar um jeito, não sei como, mas a gente vai dar um jeito. Quando eu entrei em contato com a mãe dele, eu tenho uma amiga que tem o telefone dele, alguém, algum conhecido, eu falei, bom, já é o começo de tudo. Então, dali foi só falar assim, agora é correr atrás. E como ela correu? Saiu da Vila Mariana, zona sul de São Paulo, e encontrou o pai de Rodrigo em Cotia, região metropolitana. Depois de conseguir a assinatura, saiu voando até o aeroporto internacional de Guarulhos. Foram quase 95 quilômetros percorridos e a sensação de dever cumprido. De toda a história, a parte melhor é na hora que você pega aquele papelzinho, aquela assinatura entregue e fala assim, olha, toma, vai viajar, porque se você tá aí, foi porque você conquistou. Depois de ver o esforço da treinadora, ele chegou ao Chile inspirado. Consegui uma medalha no 100, não era pra fazer o 100, mas um like que ia fazer o 100, faltou. Aí eu ganhei, fiquei em segundo no 100, fiz 200, fiquei em terceiro. Depois do revisamento, foi só felicidade, fiquei em primeiro. A gente tentou bater o recorde, mas não conseguiu. Mas três medalhas, pra quem só ia pegar uma, né, bastante, né. As conquistas não param por aí, não. A marca de 10 segundos e 77 centésimos nos 100 metros, credenciou Rodrigo a uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. E como vai ser dividir o tempo entre treinos e aulas de inglês? Correr bastante também, porque não pode ser só o inglês, né. Tem que ser os dois. A gente vai treinar bastante, estudar bastante, levar o livro pra pista, né. Com o dom que veio do berço e o apoio de pessoas como o Josi, Rodrigo pode sonhar à vontade. E aí